Bem antes da pandemia a gente já vinha falando desse formato de trabalho Flexível, híbrido, distribuído E aí era uma educação de mercado mesmo naquele período E a pandemia adiantou em 10 anos o que a gente previa que ia acontecer daqui a 10 anos E aí está a Roberta Então Roberta, seja muito bem-vinda Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui Obrigada pelo convite, a A, todos vocês É um prazer bater esse papo com você, Dardo Boa noite a todos que estão chegando aí É legal, Roberta, que eu estava dizendo que eu sou só anfitrião das minhas próprias lives Então estou muito orgulhoso Eu sou um A mais do A Inovação com muita honra e agora eu sou host Então eu vou mais ouvir do que falar Porque eu sou um grande falador, eu falo o tempo todo Então vamos começar, Roberta Vamos Você se apresentando que em vez de eu ler o seu currículo Claro É muito legal quando a pessoa conta porque sai de dentro, entendeu? Então explica aí a sua trajetória Eu vou interrompendo, mas a palavra está com você Combinadíssimo Boa noite mais uma vez, obrigada É um prazer enorme estar aqui Já deu pra perceber, acho que poucas palavras, sou mineira Estou aqui, moro em São Paulo já há dois anos e meio Mas estou passando a quarentena aqui, esse período aqui na casa dos meus pais Tenho 32 anos Trabalho com startups desde 2009 Então tenho 11 anos aí trabalhando com startups Estava contando pro Dardo um pouquinho mais Dardo publicitário também, né Dardo? De formação? Eu trabalhei em publicidade no milênio passado E eu sou publicitária de formação Fiz direito, um pedacinho também Fiz pós-injeção de negócios na Dom Cabral depois Bem de uma família empreendedora dos dois lados Na área de varejo E sempre fui Sempre gostei muito de estar em contato com pessoas Eu digo que eu sou uma apaixonada por pessoas Onde quer que eu esteja Não é à toa que a nossa startup chama Be Your Coffee Eu sou Vamos, vamos, vamos Há muitos anos, quando eu tinha a sua idade Um cara da minha idade, que eu tenho 59 Eu quero dizer assim Tem um momento em que muda o sentido da flecha Olha que legal Quando a gente chegava nos coquetéis E eu ia falar com as pessoas Teve um momento assim que eu comecei a notar Que as pessoas vinham falar comigo Eu digo, ah, mudou o sinal da flecha E o sinal da flecha das startups mudou As startups iam batendo na porta De um monte de gente E agora elas estão assustadas Até porque todo mundo está vindo falar com as pessoas Mudou o sentido da flecha Mudou o sentido da flecha nesse sentido E eu sei que nós vamos falar também De futuro do trabalho que foi adiantado Mudou o sentido da flecha também Da questão do trabalho remoto A gente tinha que educar o mercado E agora as pessoas querem aprender Exato Então essa pode ser outra virada da flecha Que a gente pode falar também Bem antes da pandemia A gente já vinha falando desse formato de trabalho Flexível, híbrido, distribuído E aí era uma educação de mercado mesmo Naquele período E a pandemia adiantou em 10 anos O que a gente previa que ia acontecer daqui a 10 anos E aí ela falava Nossa, eu via tudo que vocês falavam Eu já acreditava no modelo Da minha sede, time co-working E ela falava assim Mas eu ficava presa Porque eu falava assim Nos meus próximos 5 anos Eu tenho a minha ideia Que eu tenho que estar em Belo Horizonte Eu tenho aqui a minha empresa Meus colaboradores Mas eu queria viajar o mundo Eu tenho uma lista de lugares Que eu quero conhecer E ela me ligou Num sábado Falou Eu nunca senti Essa sensação que eu estou sentindo Na minha vida Foi durante a pandemia Ou essa pandemia? Durante a pandemia Uns 4 meses depois Assim, da pandemia Que ela já tinha Feito ali a quarentena dela E ela falou Agora Já tinha absorvido Ela falou Você tem que criar uma palavra Ela ficava assim Você tem que criar uma palavra Pro que eu estou sentindo Neste momento Eu estou sentindo uma sensação Porque eu acabei de comprar Uma passagem Pra ir pra Porto de Galinhas Eu vou trabalhar de lá Eu vou ser feliz Porque eu sei que eu vou conseguir Trabalhar de lá Da mesma forma que eu trabalharia daqui Tem uma casa de uma tia minha Que eu vou ficar hospedada E eu estou tão assim Eu falei A palavra é liberdade Ela é É liberdade E eu falei É, é É o conceito de estilo de vida Que a gente chama de Anywhere office Não adianta deixar as coisas soltas E achar que as conexões Vão acontecer ao acaso Ou que as pessoas Vão se comunicar Da forma correta Porque elas acreditam Que vão se comunicar Tem que existir A gente tem, por exemplo Nosso playbook Que é o nosso manual De trabalho remoto De uma forma muito clara Quais ferramentas a gente usa Como a gente se comunica E os nossos rituais Que nada mais são Do que os hábitos Os ritos Que formam a nossa cultura Eles são todos pensados De forma a criar Uma frequência de conexão A criar também Não só a conexão profissional Mas a conexão pessoal Então existem rituais Que a gente cria Somente pras pessoas Adquirirem algum conhecimento De fora Ou somente Pra elas falarem Sobre vida pessoal E não trabalho Então a Bebela Que é a Head of Love Ela existe Pra cuidar dos nômades Ela tem a agenda dela aberta Pra as pessoas Tomarem café com ela Pra falar sobre a vida pessoal E ela é religioso Ela é Head o quê? Ela é Head of Love Head do amor Head of Love? Ah, eu já fui numa empresa Eu já fui o cara da Claro Fui o que criou a marca Teve um período na Claro Que eu era só consultor Que eu era o vice-presidente De cliente Não, esse cargo não existia Mas eu era Cuidava Das emoções das pessoas Se as pessoas Estavam satisfeitas ou não Essa é a minha responsabilidade Head of Love É baita nome Head of Love É perfeito Ela começou com a gente Tem pra ver Se as relações Estão fluindo Da melhor forma possível É isso É isso E por que que é intencional Dado? Porque principalmente No trabalho remoto Isso precisou ser pensado Precisou de ter essa pessoa Precisou de ter essa agenda Porque por mais que os líderes E as pessoas se comuniquem Nas coisas do dia a dia Ela, quando a gente não tinha Área de pessoas Hoje em dia a gente tem Uma área de pessoas estruturada Com uma rede de pessoas Que veio do mercado Ela foi a pessoa que foi lá Ela ia nas startups Pegava benchmark Qual ferramenta que você usa? A gente começou a usar Sherpa Então ela estruturou pra gente A área de pessoas inicialmente Mas depois O papel dela E ela fala que a grande doação Da vida dela Que é servir ao próximo Que é um projeto dela pessoal É dar ouvidos pras pessoas E aí elas colocam Cafés na agenda E é confidencial Eu, Pedro, o Eric A gente não sabe Que as pessoas abrem seu coração Falam de casamento Falam de filhos Porque se a pessoa não estiver bem Como um todo Se você não tá bem com você mesmo Se você não tá bem com seus relacionamentos Você não vai estar bem No seu melhor No seu dia a dia O trabalho é uma coisa única Eu, foi a primeira crise Que eu passei Empreendendo Assim, nessa dimensão Acho que muitos de nós Eu tenho 32 anos Então Sim É a primeira crise de vocês Porque assim, ó Nós, os mais velhos, tá? A gente passou pro plano colo Plano bracer Hiperinflação A gente parece que tem Uma casca mais grossa E no início da pandemia Eu vi mais gente nova, apavorada Do que gente mais velha Mais experiente Quando eu falo velho Eu não falo com nenhum problema, tá? Ah, é? O problema não é ser velho O problema é ser ultrapassado, tá? Tem jovem velho, tá? Tem jovem ultrapassado, tá? Mas assim Eu notei que o primeiro choque Foi mais Impacto O primeiro impacto Foi no pessoal mais novo Que é a primeira crise Primeira grande e longa crise Isso Então, sim Isso foi marcante Quem vai agora ter cascagão Grossa é a geração de vocês A nossa só aumentou um pouquinho A grossura da casca Mas vocês agora saem Muito mais de casca grossa Da saída É E foi assim Eu sou otimista, tá? Eu também Eu acho que nós estamos Estamos na adolescência do futuro Ser adolescente É uma pessoa cheia de espinha Estranha e tal Mas nós vamos As emoções As emoções fazem assim, né? Eu não Eu adulto e criança Mas assim Nós vamos terminar Essa década maravilhosa Se a gente demorar uma década Para se melhorar Pô, o que é uma década Para quem vai morrer Com mais de 100 anos? Pô, não é nada Mas, ó Estamos na adolescência do futuro Nada é por acaso, né? Um dia a gente vai entender tudo isso Nada é por acaso A natureza é muito sábia, né? O que a gente tem É ajudar quem está perto da gente Porque nós não Aqui, ó Eu estudei muito pós-guerra, tá? Os pós-guerras, tá? Inclusive de guerras do Oriente Médio Está provado que as nações Países, sociedades Que saem melhor E se fortificam São as que têm mais redes De solidariedade e apoio Então, assim Compartilhar a informação É solidariedade, entendeu? No mínimo A gente tem que se ajudar agora Não estou falando Usar máscara, não usar máscara Isso é uma questão de imaturidade, tá? Mas a gente tem que se ajudar agora Muito Não tem nada a ver Com direita e esquerda E com política partidária É eleições Não tem nada a ver We the people Nós temos que nos ajudar Muito E eu acho que a gente Eu acho que essa é a grande mensagem Dessa pandeminha Porque a gente viu Que independente de De país De classe social Todo mundo foi atingido Então é o momento de todo mundo Se ajudar e olhar para o próximo E todos os líderes de empresa Já que a gente está falando aqui também, né? Do ambiente corporativo Se voltarem a pedir ajuda Lembrar de que é importante A gente pedir ajuda para as pessoas Porque a gente não sabe De todas as coisas E que a gente precisa se ajudar A todo momento Acho que esse foi o grande aprendizado mesmo Que é o que você falou Voltar para o essencial E aí O que me ajudou muito nesse momento Foram as pessoas Dado Que estavam ao meu redor Então Foram Que ao mesmo tempo A gente tinha que Se comunicar A gente passou a aprender A se comunicar mais Tanto internamente Com as pessoas do Beacoff Que era um momento De muita incerteza Ninguém tinha resposta para nada Então a gente tinha que se comunicar mais Para tentar passar o máximo De transparência Na comunicação possível Internamente Para os clientes Então a gente se aproximou muito deles Claro que a gente teve um período ali Inicial Que teve de renegociação de contratos De journey de clientes Então são espaços físicos Que não podem ser usados A gente já viu a retomada toda acontecendo agora Que o mercado está super aquecido Mas foi um momento de muita aprendizagem De estar próximo ali dos clientes E o que me ajudou foi Foram as pessoas Os mentores que estavam ao meu redor O meu pai com a experiência dele Mentores mesmo Que eu me aproximei Outros empreendedores De outras empresas Que eu trocava E pedia muita ajuda Mentores mais experientes Que já tinham passado por outras crises